Com o seu grito pavilhão a ter voar Ao som da minha bateria Meu corpo todo se arrepia Por isso não querei te abandonar Oh! E quem é tu que faz o grito aí? Maravilha! Vamos! Al vá pra ter pulso forte Vamos junto! Se mexe aí! Se mexe aí! Se mexe aí! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?